E aí galera, beleza? Ó nós aqui novamente, hein? Eu, Manuel, falando diretamente de São José do Rio Preto e o Faísquinha, e o Faísca. É isso aí galera, fazendo um rolezinho. O sol pessoal, tá rachando mamona, tá rachando mamona, tá terrível. Se eu não andar com esse manguito aqui e não ficar esperto, posso ter problema de pele, de tão quente que é aqui nessa região de Rio Preto. Essa região de São José do Rio Preto aqui, essa região de São Paulo aqui, São José do Rio Preto, é muito quente pessoal. Gente, é demais. Bom, se bem que eu moro aqui desde de sempre, né? Eu já tô acostumado. Eu fico imaginando aqueles que vêm pra cá, que por exemplo, morava lá no Rio Grande do Sul e vêm morar em Rio Preto. A vinheta tá ferrada. É isso aí galerinha, ó, nosso videozinho hoje é bacana, hein? Mas antes de começar o vídeo, vamos passar rapidinho nossa vinheta, turma. Então vamos rolar a vinheta, pessoal. Roda aí a vinheta, galera. É isso aí, voltei galera. Rolamos a vinheta. Deixa eu fazer o avisinho. A nossa campanha continua, né? De apoio ao canal. Quem puder apoiar o Manuel, do Motoqueiros do Bairro, em prol do seu equipamento, que está danificado, né? Eu tô pedindo apoio aqui da turma, dos colegas, pra ver se eu consigo resolver esse problema. E o meu PC, né? Que é onde eu faço todo o meu trabalho de editoração, de renderização, de edição dos vídeos, de publicação no YouTube, danificou. Tô com a máquina emprestada. E aí, eu estou trabalhando aqui, pra ver o que eu vou fazer pra adquirir um novo equipamento, né? Porque pra consertar não compensa. Não vale a pena. E aí eu tô pedindo apoio dos colegas. Quem puder, tá aí embaixo. O meu Pix, que também é meu e-mail. E você que puder contribuir e apoiar o Manézinho, manda um e-mail aí pra mim também. Falando, Manoel, estou contribuindo. Aí você põe lá a tua cidade, o teu nome. Que eu vou devolver esse e-mail com informações e o meu número de WhatsApp, pra gente ter mais contato. Um contato mais próximo, tá? Tá bom? Beleza? Eu não costumo fazer isso, porque minha rede de contato é um pouco restrita. Mas, no caso dos apoiadores, eu quero ter um contato mais fino. Beleza? Inclusive, até pra estar falando com essas pessoas, de como que tá a situação da máquina, né? A gente pode estar se atualizando ali, pra eles ficarem acompanhando também. Porque aqui tem que ser tudo às claras, né? E nada mais justo do que eu conversar com esses meus amigos. Beleza? Qualquer valor ajuda, tá? Não importa qual seja o valor, qualquer valor ajuda. E eu vou agradecer muito. E no final, pessoal, eu vou fazer uma relação das pessoas e vou fazer um vídeo público. Agradecendo aos meus colegas, que eu acho que é mais que justo, né? Beleza? É isso aí, galera, ó. Então, vamos lá. Vamos passear aqui com a moto. Tô andando com a moto. E eu pesquiso muito. Eu comecei a pesquisar um pouco mais da Interceptor, né? Que é a moto que eu uso. Porque eu gosto de ter informações. Alguém vem conversar comigo, bater um papo. A gente não tá desprovido de informações, né? É sempre importante. E aí, hoje eu vi um negócio interessante que me chamou a atenção. Eu sempre tenho falado aqui, né? Que esse freio aqui é espetacular da moto, né? E é uma realidade. Quem tem, sabe que ele é mesmo. E ele é um brembo, né? Da família brembo. Teve algumas pessoas que falam que não, né? Que isso aqui não é família brembo. Que não tem nada a ver. Mas é. É só pesquisar, pessoal. Não tem... Hoje, olha só. A gente vive numa época que tudo, todo conhecimento, ele tá distribuído. Você consegue obter conhecimento. Basta pesquisar. Entendeu? Tomando cuidado, né? Com muitas informações que às vezes são fakes. Mas se você pesquisar em fontes seguras, em fontes confiáveis, você acaba percebendo e descobrindo a real, né? Então esse aqui é um bybri. 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 Eu tenho falado bybri. Mas vamos falar bybri. Porque agora vocês vão entender. O bre é de bybri e o bre é de brembo. Tá bom? Bre de brembo. Por isso que tem bybri. Eu não sabia. Eu descobri que essa abreviação de bybri é de bybri. Tá bom? Tá vendo como é que é legal? A gente vai pesquisando, vai descobrindo as coisas. Então assim, tudo vai ratificando, né? O que a gente tem falado aqui. Outra situação muito interessante que a gente acaba... Ratificando é da própria suspensão da moto. Que é fantástica. Essa moto aqui é muito macia, né? Essa... O garfo dianteiro, ele é muito macio também. Inclusive existem... Tem possibilidade até de ficar melhor ainda. Mudando o óleo da bengala. Para a 10W. E aí ela vai ficar muito melhor. Por enquanto, tá me atendendo do jeito que tá. Excelentemente bem. Mas eu pretendo trocar também. Eu vou colocar o 10W. Vou investir um pouquinho mais. Para eu ter uma moto... É... Top, né? Já é top. Então ela vai ser top plus. Vai ser o plus top. Ai, ai. E aí, atrás da moto, que é o amortecedor duplo, né? Com regulagem de pré-carga, tudo mais. Fantástico, pessoal. Que vem ali com o gás, né? Que é o... Aquele nitrogênio. Que faz a regulagem da moto, tudo mais. E mantém essa estabilidade, essa maciez toda. Então tudo isso aí coopera, né? Coopera para o que eu tenho dito. Essa moto é muito boa. Você quer ter uma moto dessa? Eu vou recomendar aqui, quem tá próximo. A concessionária mais próxima aqui. Nossa, né? De Ribeirão. Conversa lá com a Tainá. Tainá Araújo. Tô pondo os dados aqui embaixo. Você pode falar com ela e... E ela vai te apoiar no que for necessário. Para você ter a realização desse sonho. Essa moto aqui é uma clássica, pessoal. E aí eu vou chegar no ponto que eu queria. Mas... Conversa com a Tainá. E não esquece de falar que tá vindo pelo canal, hein? A gente precisa se fortalecer ali. E também você terá direito aos seus brindes, né? E você fortalecendo o canal, ajudando a gente a fortalecer ali. Lá na frente a gente vai poder fazer um trabalho melhor para os nossos inscritos e visitantes. Beleza? Então, ó. O que que acontece com essa moto aqui? É uma clássica. 1960. Beleza? Moto top. Eu tenho assim... É... Quando eu vi a moto eu fiquei apaixonado. E aí tem algumas coisas que já aconteceram comigo. E eu vi um relato de uma pessoa que fez eu acordar para esse assunto que é verdade mesmo. Porque aconteceu comigo também. Então... Esse dia eu tô em casa. Olha só. Veio lá porque eu tô... A minha casa tá com algumas reformas pra fazer, né? Aí chegou lá a pessoa que ia fazer um reparo lá na rede hidráulica da casa. Eu vi que ele olhou pra moto e tal. Passou. Aí a hora que ele sentiu liberdade ele chegou em mim e falou assim... Manoel, você mandou reformar essa moto? Eu falei... E por quê? Não, porque... Pô, ficou boa pra caramba, hein? É uma clássica. Você mandou reformar, né? Falei... Não, essa moto é zero. Como assim zero? Ela não é reformada? Falei... Não, é zero. Comprei lá da Royal. Ela é modelo 24. Comprei agora em novembro. Rapaz, eu podia jurar que você mandou restaurar a moto. Porque é uma clássica. Eu falei... É. É uma clássica. É o estilo 1960. Ele ficou impressionado. Entendeu? E aí, vendo na internet relatos de outras pessoas... Exatamente este é o sentimento que a Royal trouxe à tona quando desenvolveu a Interceptor. Tudo que você vê nela, na moto, é pra remeter mesmo a uma moto clássica raiz. E isso chama atenção, viu pessoal? Onde você para essa moto chama atenção? Vou parar aqui, porque parece que chegou as novas motos da Kawasaki. Eu vou dar uma olhada, que vai ser o nosso próximo vídeo. As motos novas da Kawasaki. Ah, não chegou, gente. Por que faz eu vir aqui, se não tá aqui? Eu vou brigar com os caras. Eu vou lá ver e já volto, pessoal. Daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei, ó. Tô aqui... Essas motos aqui, eu tô na Kawasaki. Kawasaki Master Motors, tá vendo lá? Essas motos aqui chegaram. Vai ser colocado lá na vitrine amanhã. Eles vão, eles estão... O Zeca vai lavar, bababá, tudo mais, ó. Então nós temos aqui a Z900, que todo mundo já conhece, né? Aí o que vale a pena comentar aqui é o grafismo, né? Então vamos ver. A cinza, esse verde bonito. Tem aqui a vermelha, com detalhe vermelho, ó. Z900. Outra, com detalhe vermelho, Z900. Cadê? Essa aqui é uma Z400. Outra Z400, beleza? Tem uma Ninja aqui, ó. Que chegou também, que vai ser colocada lá na frente. Tudo isso aqui, pessoal. Se você tá vendo esse vídeo e por algum acaso, uma 300, ó. Ninja 300. Te interessa, se alguma dessas motos que está aqui, você conversa com o Rafael. Tô pondo os dados dele aqui, tá? Então tem essas motos. E vamos ver a RS que chegou. Vamos ver a RS. Já volto, pessoal. É isso aí, galera. Voltei aqui, ó. Tem uma Z900 RS aqui, ó. Tá vendo? Olha que bonito. É um grafismo novo, né? Uma café, ó. Tá vendo? A bolha. A bolha. Beleza? Olha que bonito. Tá aqui, ó. Tem mais lá embaixo, pessoal. Vamos ver. Então tem essa RS, aquelas que eu mostrei. Vamos lá embaixo dar uma olhadinha nas outras motos. Eu tô aqui na Kawasaki. Essa loja, pessoal, aqui em São José do Rio Preto. É uma das concessionárias maiores que tem, tá? Em estrutura, em tudo. Você viu? A oficina da loja é totalmente equipada, né? Tem muita tecnologia aqui nessa oficina e tudo mais. Aqui as outras motos, ó. Vamos ver. Tem uma outra Z900 aqui. Tá vendo? Preta, vermelha. Outra Z900. Nossa, mas aí vende Z900, hein, galera? Olha. Mais uma. Aqui tem uma outra Z900 RS, ó. Tá vendo? Aí, ó. Zero. Tá aqui. Olha que bonito. Essa moto, pessoal, é quatro cilindros. O som dessa moto é maravilhoso. Maravilhoso. Temos aqui. Isso aqui tudo moto pra ativar ainda, hein, pessoal? Uma outra Z900 verde. Uma Z400. Tá aqui. E uma Z900. Tá vendo? Outra Z900. Então, ó, quem quiser ter a Z900 aqui na Cavazac, São José de Ruprito, tá lotado. E tem também a Z900 RS. Tem a Café lá em cima, que vocês viram, né? E tem essa aqui, que é aquela clássica que a gente já mostrou algumas vezes, né? Em outras épocas aqui. Z900 RS. Vamos lá. Daqui um pouquinho eu volto. Opa, calma aí que essa aqui eu não passei. Ah, passei. Passei. Aqui, ó. Z900. Beleza? Daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei. Tô saindo aqui agora da Cavazaca. Vocês viram as motos aí, né? As motos tão ali na... Vai ser ativada. Vai ser colocada aqui na vitrine. Depois eu vou vir fazer um vídeo exclusivo só disso. Pra gente ver as promoções e ver as motos com mais detalhes. Tá bom, pessoal? Aqui foi só um briefing. Tô falando difícil, hein, turma? Briefing. Ó, voltando a nossa Interceptor. Tô voltando aqui a nossa Interceptor, galera. Então, essa moto tem bastante coisas, situações benéficas, né? Você que quer ser um proprietário de uma moto e quer ter uma moto boa, a Interceptor é uma excelente moto. E o custo-benefício dela é muito atraente, né? É muito bom mesmo. Então, tudo que compõe nessa moto aqui são coisas de primeira qualidade, pessoal. Não é... Não é uma moto, assim, que você compra só pra falar que tem um motor de 650 cilindrados e tudo mais. Não. Ela tem tecnologia. Ela tem... Ela tem bastante coisas, assim, que acaba valendo a pena. Se você for comparar com as motos que tem hoje no mercado, né? Acaba valendo muito a pena, tá? E principalmente na questão custo, né? Valor. Essa moto aqui eu paguei. Eu comprei ela em novembro do ano passado. De 2023 agora. Dia 3 de novembro eu saí com a moto da loja, lá da Royal Enfield e vim embora. E eu paguei na moto 30.900 na moto. Beleza? É, aqui a gente tem que ficar esperto, pessoal. Porque o pessoal vai passando, né? A gente tem que tomar cuidado com o pedestre. Pedestre. Ele sempre tem razão porque o pedestre, assim, ele tem a faixa de pedestre, mas tem que respeitar o semáforo, né? Só pode passar se tiver verde pra ele. Mesmo assim eu ando devagar porque às vezes a pessoa tá distraída. E é isso. Bom, tô aqui com a moto. Motão. Beleza? Não esquece. Você vai comprar uma moto dessa? Faz seguro, tá bom? Procura Chase Corretora de Seguros. Vou deixar aqui embaixo pra você mandar um WhatsApp. Pra saber deles como é que funciona o seguro. Porque eles vão captar o seu perfil. Vão fazer aí a redução do custo. E vai trazer um seguro barato pra você. E completo, pessoal. É, barato e completo, beleza? Vale a pena você dar uma investigada nisso, tá bom? Muita gente aqui no canal já fez. E não tive reclamação nenhuma até hoje. Beleza, galera? É isso aí. Bom, tô fazendo meu rolê de Zincamoto, né? Dando umas vortas. Agora estou voltando já. Eu só fiz esse rolê pra passar aqui na Kawasaki. Pra ver as motos que eles falaram que ia ter. E vai tá só amanhã. E amanhã a gente tá fazendo uma filmagem. Mas a verdade é que a tomada de hoje era pra falar sobre essas situações aqui da Royal. Que só confirmam a excelência da moto. Ô, gente boa, hein? Motão é essa moto. Eu gosto. Moto clássico. Você gosta de moto clássica? Pode comprar uma Royal. Você vai se dar bem. E aí, as pessoas que estão, né? Do lado de fora. Que veem a moto parada ali no estacionamento. Às vezes você tá num shopping. Né? Ou às vezes você tá em algum lugar. É... Chama atenção, pessoal. Chama atenção. Tá bom? E ela se identifica mesmo como moto antiga. Retro. Retro. É muito legal, pessoal. Muito legal isso aí. Eu gosto. Eu curto. Eu curto. Bom, é isso aí, galera. Vídeozinho é esse. Mais um vídeozinho já tá ficando grande. Vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou, galera! Fui!